Um bairro onde se acha carro depenado no meio da rua. Esse daí teve todas as rodas retiradas e muitas peças. Para a polícia chegar aqui, só enfrentando buracos, verdadeiros rasgões no meio da rua. É o mesmo desafio do caminhão de lixo. E por isso, sacos e mais sacos estão acumulados nas portas das casas. Lixeiro nós não temos para passar. Eu tenho uma idosa que eu cuido de 91 anos, que é minha mãe, e ela usa fralda. Então, o lixo lá fica insuportável, o fedor. O lixeiro fala para a gente que não passa por causa dos buracos. Então, quer dizer, até eles não querem vir para cá por causa dos buracos. Esse é o bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia. Quando chove, um rio se forma e encobre os buracos. Os acidentes são comuns. Isso aqui é uma rua, viu, pessoal? O meu menino caiu num buraco ali, mas é porque estava alto assim. E ele foi, no que ele desceu, quebrou o carro. A parte mais crítica da Alameda 111, aqui no bairro Itapuã, é aqui, ó, chácara 56 e 57. A gente pode observar que a casa está fechada porque o morador precisou abandonar o imóvel. O motivo? A cratera, que aumenta a cada chuva, tem mais de 6 metros de profundidade. Segundo os vizinhos, da última vez que esse morador tentou entrar aqui na casa dele, o carro acabou ficando preso aqui em parte do terreno. Como a gente pode observar, pode ceder a qualquer momento. Nós pagamos mil reais de imposto para não ter benefício nenhum. Muitos animais também caem nos buracos, não conseguem sair sozinhos e ficam muito machucados. Esse precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Boa parte do bairro Itapuã não tem iluminação, só postes. Aí aumenta o perigo de cair nos buracos. Os bandidos também se aproveitam da escuridão. Seu Ataídes mora há 40 anos na parte de chacras. Diz que existe projeto para uma ponte que liga a Alameda 111 à Avenida das Nações. É preciso construí-la na divisa, logo depois da erosão. Assim, economizaria um desvio de 5 quilômetros. Muita gente vem aqui procurar, vem até aqui e volta para trás, porque não acha, não tem jeito de atravessar. Eles prometeram fazer uma ponte aí, pois aí não fizeram. Todos que vivem aqui querem que a Prefeitura de Aparecida coloque em prática os benefícios no bairro. A gente pede o asfalto urgente aqui, porque devido às melhorias do setor também, né? O comércio, né? E as nossas casas aqui, que vivem na buraqueira aqui, sem fim aqui. Não adianta eles virem cá e tampar, pôr o terrinho e tampar, igual eles fazem. Porque só chega, só põe a terrinha. Se você passar com o carro ali onde ele jogou terra, seu carro afunda. Tanto que é um serviço mal feito que eles estão fazendo.